Fala pessoal beleza? Sou o Cristiano Fox aqui do canal Fox e Mel. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente fizer por aqui. Um por dois de hoje eu quero trazer para vocês dicas de como fazer a higienização do seu capacete. Eu recebi várias perguntas no nosso Instagram. Se você não está seguindo a gente, vai lá, já aproveita e já segue. Manda sua pergunta, sua dúvida ou para o nosso e-mail também que tem uma caixa só para mandar perguntas e alguma dúvida que vocês tiverem. E o pessoal sempre tem me perguntado que a gente está falando de capacete, de customização, como que faz a higienização para me dar algumas dicas de como que faz essa higienização. Eu vou mostrar aqui no meu algumas coisas que eu uso. Eu tenho uma coleção de capacete, então eu estou sempre fazendo a limpeza. Eu vou mostrar para vocês o que é possível ser feito para deixar sua capacete limpar sem nenhuma impureza. Então galera, a maioria dos capacetes do mercado hoje vem com forro removível e lavável. Então você pode observar dentro do seu capacete, você vai lá no cantinho dele olhar aqui, é tudo por um botão de pressão. Se eu só puxar aqui, tem um clique, está ouvindo? Vocês tiram aqui, tiram as bochechas, ela é encaixada, tudo encaixado. Tirou, você pode tirar essa, você pode tirar o outro lado também, tirar a parte de cima, que é o teto dele aqui. Também é tudo encaixado, é tudo encaixado, você pode tirar. Eu costumo fazer isso aí a cada um mês, dois meses. Tira a parte de cima, tira a parte de cima, tira a lateral, lava. Você pode usar um shampoo, um sabão neutro, deixar na água para poder soltar toda a sujeira e depois você monta. Na parte de fora do casco, eu gosto de usar bastante o álcool 70. Eu tenho hoje em ainda mais hoje, agora está todo mundo aí. O álcool 70 está na moda, né? Você tem que usar para se proteger aí da doença que está assombrando o país. Mas, você pode usar o álcool, eu coloco ele dentro de um borrifador. Usa o borrifador, o álcool 70, aí você aplica, você aplica na superfície, ó. Ele vai removendo, você vai tirando toda a sujeira por dentro também, na viseira. Você pode desmontar a viseira, eu não gosto de desmontar não, porque eu gosto de deixar junto aqui, que ele já faz tudo de uma vez só. Tem uma flanela de microfibra, um paninho aqui de microfibra, que não risca. Usa, ó. Você vai passando, ele vai soltando toda a sujeira, ó. O álcool 70 é bem poderoso para limpeza, mata todas as bactérias que tiver aí, as impurezas. O paninho é bom que não risca. O pessoal passa papel, o papel é ruim que risca a viseira. Esse aqui, ó, não danifica o casco. Feito isso, ó, ficou bem, fica bem limpinho. Ainda falando de proteção, outro produto que eu gosto de usar, pode usar da marca que você tiver, ó. Aqui, como a gente tem acesso fácil aqui na fronteira com o Paraguai, eu consigo comprar esse produto da Megiers aqui, na fronteira, que é mais barato. Mas você pode usar qualquer outro detalhador. Esse aqui é um, ele faz tipo uma limpeza com uma cera. Você aplica e deixa ele agir uns 30 segundos. Não precisa aplicar muito, não. Você passa e deixa, ó. Ele fica todo, ele fica tudo assim. Aí ele, tipo, cria tipo uma película. No capacete, tipo, cria tipo uma cápsula. Ele pega toda a sujeira, ó. Quando eu vou chegar pertinho, ele vai, o que a sujeira que sobrou, ele vai fazendo essas gotículas. E se tiver alguma impureza, ele tira tudo. Deixa aí uns 15, 20 segundos e tira também com pano, ó. Com a planela. Ele já dá um detalhe. Esse capacete é um pouco fosco a pintura dele, mas ele já deixa um detalhe, ó, na pintura. Ó, ele já fica uma, 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 tipo, como se tivesse passado uma, uma cera mesmo. Ele é um produto que vem com uma cera junto no produto. Fica bem legal e deixa o capacete bem limpinho com o estado de novo. Por último, você que gosta de pegar a estrada, depois que o capacete está higienizado, está com o forro limpinho, passou o álcool por fora, passou a cera. Você pode usar esse, um produto que é um repelente de água. Ele é específico para plástico. É que os caras usam em para-brisa de carro. Então, também existe o de para-brisa, que é para vidro. Esse é para todo tipo de superfície plástica, que é no caso a viseira. Aí você aplica. Esse aqui é assim, você só dá um pouquinho, ó, ele já é um produto meio grosso, ó. Um creme assim, ó. Você aplica, deixa agir aí também por uns 30 segundos. Não mais que isso, porque senão ele gruda muito, ó. Você pode até passar com a mão assim para poder preencher todo o casco, toda a parte da viseira. Depois que você passou, você remove, ó. Ele já dá um trabalho para tirar. Eu peguei até um outro paninho que depois eu vou mostrar para vocês, ó. Você vai te passando em círculo, ó. Não fica mancha nenhuma. Eu vou mostrar, vou testar para vocês agora. Vou pegar uma água aqui para jogar. Então, galera, já peguei a água aqui para mostrar para vocês. Você, essa impermeabilização da viseira, ó. Vou jogar aqui, ó, para vocês verem. Ó, ele não gruda, ó. Olha lá, ó. Ó, você joga a água aqui, ó. Ela não gruda, ó. Ela fica... Vou jogar mais um pouco aqui, ó. Ela bate e repele, ó. Não tem... Não tem como pegar, ó. Depois você dá na estrada. Isso aqui é essencial, ó. Você só dá uma balançadinha, a água e repele. É um produto que faz... Que repele a água. E deixa o capacete aí limpo. E a viseira limpa por mais tempo. Então, galera, esse foi mais um por dois de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você saber dessas dicas aí, comenta. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre capacete, sobre limpeza, customização, entre em contato conosco, segue nosso Instagram e manda sua mensagem aqui e deixa seu comentário. Por hoje é só. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho